Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e claro que hoje você está aqui para falar do assunto mais comentado desse canal, lá vamos nós de Estados Unidos de novo. Aproveita que você já está por aqui, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho das notificações, esse que aparece aqui embaixo, assim o YouTube lembra você sempre que um vídeo novo for ao ar, lembrando pessoal que a gente tem vídeos novos aqui, sempre às segundas e quintas-feiras, às 18 horas, e claro, se você quiser apadrinhar o EDCC, ajudar nesse projeto que promove a divulgação científica em relações internacionais e o combate às fake news, nós temos dois programas de apadrinhamento via Catarse e PicPay, estão aparecendo aí na tela para você, se você puder e quiser fazer parte do nosso time de apoiadores, existem recompensas lá para cada modalidade e vai ser uma alegria tê-lo conosco aqui também nos bastidores desse lindo projeto. Bom, sem mais delongas, eu vou agora já apresentando a vocês a nossa convidada de honra, né, desse dia de hoje. Queria dizer que eu estou particularmente feliz pelo fato de ela ter aceito o nosso convite, tenho certeza que ela foi a responsável por informar a maioria de vocês durante as eleições americanas, talvez alguns não tenham se atentado, mas ela era a pessoa que te mantinha informado o tempo todo sobre as notícias quentes de Washington. Está aqui comigo a Marina Dias, ela é correspondente internacional da Folha de São Paulo na capital americana, ela fez um trabalho excepcional, exemplar durante a apuração das eleições, o acompanhamento já está lá há algum tempo, tem um domínio como poucos, né, dessa realidade, desse contexto em particular, desenvolveu uma série de projetos desde que chegou aos Estados Unidos com o pessoal da Folha, desenvolveu inclusive um que eu, quando conheci, achei fantástico, né, intitulado Os Americanos, em que ela vai debruçar-se um pouco sobre o que são os Estados Unidos do ponto de vista identitário, da heterogeneidade de um país de dimensões continentais, enfim, eu sou fã de carteirinha, né, número um, declarada e agora publicamente consolidada, e queria dizer que as pessoas que seguem muito de perto os Estados Unidos devem muito a pessoas como a Marina, então eu estou aqui antecipando as credenciais dela, mas claro que antes de tudo, como a gente sempre faz aqui, Marina, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa no EDCC, muito obrigada por ter encontrado, mesmo no fuso aí, um horário para falar com a gente, e eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente não sabe sobre você, né, para além do que a gente já acompanha, e assim, quem sabe, criar essa primeira ponte, essa primeira conexão sobre o papo que a gente vai ter hoje, né, pessoal, então a ideia é falar um pouquinho sobre que fim deu, né, com o dos Estados Unidos desde as eleições, então todo mundo sabe que o Joe Biden foi eleito, a gente sabe que o Trump contestou o resultado dessas eleições e tem contestado ainda, mas ele continua sendo o presidente dos Estados Unidos, está em exercício lá na Casa Branca, e tem um movimento de transição acontecendo. Marina, obviamente, vai falar com a gente sobre isso. Marina, super bem-vinda. Obrigada, Fernanda, estou muito feliz em participar, obrigada pelo convite, tenho certeza que nosso papo vai ser excelente, eu também sou sua fã de carteirinha, como você disse sobre mim, então é completamente recíproco, a gente já participou de alguns eventos aí virtuais juntos, juntas, e é impressionante o seu conhecimento sobre o assunto, é objetividade, a informação, é análise, é tudo que eu gosto de fazer, mas também é tudo que eu gosto de ouvir e aprender. Então, obrigada pelo convite e espero um papo ótimo. Bom, além de tudo que você falou bem de mim, né, obrigada, bom, meu nome é Marina Dias, eu tenho 33 anos e sou correspondente da Folha de São Paulo em Washington. Faz dois anos que eu estou aqui como correspondente da Folha, então eu cheguei em fevereiro de 2019, o Bolsonaro tinha acabado de tomar posse no Brasil e eu vim para cá justamente para tentar cobrir mais de perto essa relação entre Brasil e Estados Unidos, que a promessa era que fosse mais próxima, que os presidentes tinham uma aproximação ideológica, uma sinergia, mas claro, toda a preparação para a eleição americana, que seria então em 2020 e para isso fiz esse projeto que a professora Fernanda falou, os americanos, fiz uma road trip no Cinturão da Ferrugem, então fui de carro, viajei por quatro estados com o jornalista e fotógrafo maravilhoso Lalo de Almeida e a gente fez um trabalho muito bacana para tentar entender o que estava acontecendo neste Cinturão da Ferrugem, que foi uma região decisiva para a eleição do Trump em 2016 e agora em 2020 foi decisiva para a vitória do Biden. Quem são essas pessoas, né? Quem é esse americano comum? O americano que vive ali, que está trabalhando em mina de carvão ou mesmo em supermercados, o americano comum e não só a polarização que é para geralmente onde costuma se olhar, né? A gente num mundo político cada vez mais polarizado nos Estados Unidos e no Brasil, a gente costuma olhar para polarização cada vez mais, mas o americano comum ele tem as respostas, ele teve em 2016 e ele teve em 2020, então foi realmente muito bacana fazer isso e depois fiz uma série de viagens também para mostrar principalmente o poder das minorias, né? Que também seriam muito importantes nas eleições de 2020, então os latinos da Flórida, os negros na Geórgia, então fiz viagens para outros estados também para contar um pouco essa preparação da eleição. Foi muito bacana, uma cobertura muito interessante de fazer, a coisa mais legal que eu fiz, né? Já na minha carreira como repórter com certeza foi essa cobertura desde lá dos americanos até agora e enfim, tô muito feliz, tô exausta, imagino que todos vocês também, né? É um cansaço físico, emocional, mas como a professora Fernanda falou, o presidente continua na Casa Branca, o presidente Donald Trump, o presidente eleito Joe Biden já está trabalhando e uma transição está acontecendo, portanto eu ainda não parei de trabalhar. Pois é, esse é o ano que não terminou jamais, nem terminará tão cedo aparentemente, viu Marina? A gente fez quase que um bolão aí durante os dias de apuração para saber quem dormiu menos, né? E eu tenho certeza que você está ali, ó, na disputa, né? Logo ali nos primeiros lugares da disputa, porque realmente esse ano foi mais longo, foi muito intenso, né? E cercado de emoções como ainda está sendo, né? Acho que vai durar durante um bom tempo. E você falou tantas coisas interessantes nessa sua introdução, que eu estava aqui fazendo um checklist mental de tudo que eu queria te perguntar. E eu vou tentar organizar isso e quem sabe cobrir os tópicos que me vieram à mente. O primeiro deles tem a ver justamente com os americanos, né? Você falou que o projeto, o grande projeto da cobertura das eleições acabou partindo dali e que isso foi importante para entender a ascensão do Trump em 16 e agora também a virada das expectativas para o Biden em 20. Eu tenho uma afinidade em particular com essa região porque, assim como você, também já me debrucei sobre ela, né? Eu estive lá em Ohio em 2016 fazendo um pouco desse trabalho, então tentando compreender o que significava o Meio Oeste ou os reflexos da globalização, da desindustrialização, enfim, tudo isso. E para mim foi muito impactante, né? Porque geralmente a gente está habituado, mesmo quando estuda Estados Unidos, a ficar preso aos grandes centros urbanos, né? As capitais e tal. E tem pouco contato com essa realidade que revela muito sobre os Estados Unidos. Então eu queria que você pudesse talvez começar compartilhando um pouco das lições que os americanos te proporcionou, assim, né? O que que você concluiu sobre essa sociedade e como você explicaria, primeiro Trump, depois Biden, à luz das lições que você obteve nessa sua jornada? Bom, Fernanda, eu acho que é tudo interligado em torno de uma única palavra. Não sei se você concorda comigo, espero que sim, mas economia. Então, foi o principal fator para levar a vitória de Trump em 2016 era a situação econômica e um pouco desse desalento com a política tradicional que veio decorrente disso, né? Então, grande parte da classe média americana, ali do Meio Oeste, né? Dos Estados Unidos, se sentia abandonada pelo Partido Democrata depois de oito anos de governo Obama. A economia não estava indo muito bem ali e eles se sentiam, sim, abandonados por esses políticos tradicionais. O Obama, no poder central, representava tudo isso de forma muito crua e cristalina para eles. Então, eles tentaram escapar dessa política tradicional votando num outsider, que era o Trump. A vitória do Trump ali foi muito apertada, né? Assim como a do Biden, foi menos apertada que a do Trump, mas também apertada. Então, a gente permanece numa região que está dividida ainda, né? Mas, claro, a pandemia do coronavírus, a crise econômica, a recessão nos Estados Unidos mudou a balança. Então, o Trump, que era um favorito no início do ano, ele viu essa pandemia e a crise econômica como uma enxurrada, né? Para acampanhar a reeleição dele. E essa região muito sensível a essa crise econômica balançou para o outro lado, para o lado da oposição. Então, eu acho que essa foi a principal lição. A gente sabe que a economia, ela sempre é o carro-chefe de um presidente que vai se candidatar à reeleição e, claro, é realmente muito importante para qualquer eleição. Mas eu aprendi que ali, no meio oeste americano, isso passa por cima, inclusive, de valores, de crenças. Então, por exemplo, uma dona de casa branca que sempre votou no Partido Democrata, mas agora estava votando no Trump e me dizia, ah, eu sei que ele é racista e misógino, mas a minha vida está melhor, então eu vou votar nele de novo. Então, é de acordo com a vida dessa pessoa e, para isso, ela releva qualquer coisa. Então, é menos um sentimento coletivo e mais essa vida individual, esse sentimento individual de cada pessoa, de acordo com como está a vida dela naquele momento. Mas foi uma campanha também, essa de 2020, uma campanha muito imprevisível. Então, até os últimos momentos da apuração, a gente estava tentando entender se realmente a economia ia pesar tanto quanto pesou em 2016. E o que a gente aprendeu é que sim, que sim, pesou. Outras coisas entraram em jogo, mas pandemia e economia foram os carros-chefes também dessa eleição. Tirando essa parte, dizer, econômico-político, que é o que a gente mais se debruça para tentar entender e fazer as nossas análises, para mim, pessoalmente e como jornalista também, claro, profissionalmente, a coisa mais incrível é conseguir explicar a história de um país através das pessoas. Então, foi muito bacana fazer um mapa por quatro estados, pessoas de perfis, idades, origens diferentes, vontades diferentes, preferências políticas diferentes, para explicar que os Estados Unidos é muito complexo, sim, e não é nada do que a gente assiste nos filmes aí do Brasil, não é Nova York, não é Washington, então existe um outro país complexo, e essa é a América real, a América profunda, e acho que essa foi a principal lição e a mais querida lição da minha vida profissional também. Maravilha, você estava falando aqui e eu estava pensando em tudo isso, né? É o voto pragmático a todo custo, né? No final do dia é de uma racionalidade absoluta que orgulharia qualquer utilitarista, né? Não tem nada de ideológico, é absolutamente pragmático. E eu queria saber, até aproveitando esse gancho, você também falou que entre essas vivências e viagens, você também acabou convivendo muito com a comunidade das minorias, as várias comunidades de minorias. Eu queria te ouvir sobre em que medida esse pragmatismo também é o que pauta a ação das minorias, ou se no caso das minorias, seja minoria racial, seja minoria étnica, enfim, existem outros elementos que agregam complexidade, ou você diria que também tem esse fundo de economia como a espinha dorsal, né, das preferências eleitorais? Tá certo. Não, com as minorias funciona um pouquinho diferente, Fê, porque eu escolhi olhar, vamos voltar, né? Eu escolhi olhar para as minorias porque era a primeira vez na história americana que minorias formariam um terço do eleitorado, quase um terço do eleitorado aqui nos Estados Unidos. Claro, o Joe Biden foi um candidato que decolou nas primárias por conta do eleitorado negro, e a questão dos latinos por estarmos ali diante de um presidente com um discurso anti-imigração, né, teoricamente eles também são um peso muito forte da balança. Isso eu já tinha detectado ainda no começo do ano, antes dos protestos raciais, né, aí depois antirracismo e contra a violência policial aqui nos Estados Unidos, que começaram ali no fim de maio, início de junho. Então, ali, né, a gente teve certeza absoluta que o voto da população negra seria importantíssima na eleição. Então, eu fui para a Geórgia, né, que é um estado que era historicamente republicano, e com a população de 32% de população negra, para entender se era uma aposta do Biden, né, porque ele falava, eu sou um candidato que ganhei as primárias por conta do eleitorado negro, e ali a Geórgia pode ser um estado que eu vou virar. Ele apostou nisso e isso realmente aconteceu. O eleitorado negro é mais fiel a políticos tradicionais. Eles são mais moderados, eles não são necessariamente progressistas. Claro, não estamos falando de jovens negros, né, estamos falando de homens e mulheres negros de meia-idade, adultos, eles são mais moderados e eles são fiéis a políticos que eles acreditam que sempre fizeram por eles. E Biden é um deles. Além do recall, claro, por ter sido vice-presidente do Barack Obama, né, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, mas o Biden tem uma vida parlamentar de quase 50 anos, em que ele muito fez pela comunidade negra, e esses eleitores negros pagam ele de volta com o voto. Então, assim funciona basicamente, claro que tem todas as exceções, né, mas isso funciona de maneira geral com o eleitorado negro. A questão era o eleitorado negro jovem, que não costuma ir votar, que não estava motivado a votar, e se os protestos energizariam eles, né, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, a gente lembra disso aqui, seria suficiente para motivá-los a ir às urnas. O que eu entendi, indo para a Geórgia e para outros lugares, né, como Filadélfia, na Pensilvânia, onde a comunidade negra é muito grande, os jovens não se animavam necessariamente com o Biden, mas o sentimento anti-Trump era maior, e, portanto, eles foram votar. A gente ainda não tem os dados definitivos de turnout, de comparecimento, né, mas a expectativa é que o eleitorado negro e o eleitorado jovem tenha aumentado de patamar. Não sabemos se em números muito grandes, como na época do Obama, mas sabemos que aumentou bastante já em relação à Hillary, por exemplo, né, que não contou com o voto dessas fatias do eleitorado. Agora, a comunidade latina é a coisa mais difícil de entender por aqui. Então, eu fui para a Flórida, que é um estado importantíssimo para a eleição. O Trump sabia que, se não ganhasse a Flórida, estava tudo perdido para ele. E a gente sabe que os latinos de origem cubana e venezuelana são mais conservadores, aceitam bem o discurso anti-socialismo do Trump, e, por isso, geralmente vão de Trump. Enquanto mexicanos, porto-riquenos costumam votar em democratas. Mas eles não gostam muito de ir às urnas, né, o comparecimento da comunidade latina é bem baixo. Então, seria suficiente, né, o Biden para motivá-los? Não. Como eles não são, assim, tem essa devoção que a comunidade negra tem aos políticos, eles votam mais de acordo com as preferências deles, né, mais particulares mesmo. Então, isso não foi um ponto positivo para o Biden. O Biden foi mal entre os latinos. Mal é uma palavra forte, mas ele não foi tão bem quanto ele queria e desejava diante dos latinos. E o Trump conseguiu uma coisa muito importante, Fê, que foi conquistar os latinos evangélicos evangélicos da Flórida Central. Então, quando eu viajei para a Flórida, nas vésperas da eleição, eu fui justamente para essa área central, né, porque a gente pensa que está bem dividido a Flórida entre os latinos que vão mais para os republicanos, que são esses mais conservadores, e os que costumam ir para democratas, que são os mais progressistas, mas esse meio é o decisivo da Flórida. E ali eu vi essa tendência. Os latinos evangélicos, apoiados na questão dos valores, que é muito importante para eles, então, contra o aborto. Essa questão contra o aborto era realmente o carro-chefe ali, entre os latinos evangélicos. Eles iam de Trump. O Trump não só venceu na Flórida, como ele venceu melhor do que ele tinha vencido a Hillary em 2016, ampliou a vantagem entre os latinos, porque ele conseguiu conquistar esses latinos evangélicos. Então, entender essas discrepâncias entre as mesmas comunidades é um desafio muito difícil, mas você, estando em loco e falando com as pessoas, você consegue entender. Então, é isso que eu estou dizendo, explicar o mundo através das pessoas. Às vezes é complexo, você precisa falar com o especialista, você precisa ver dados, claro, mas as pessoas te entregam. Você falar com um montão de gente que é latina, mas evangélica, e tem o mesmo discurso, você consegue entender por que ela está preferindo o Trump e não o Biden. Sabe o que você estava falando sobre essa coisa de viver a realidade, dali extrair as explicações? E aí, cruzando com tudo que a gente já discutiu aqui, me passou pela cabeça a questão dos protestos raciais, que você acompanhou também, cobriu aí desde a morte do George Floyd. E eu queria te ouvir, aliás, eu ouvi pouca gente falando sobre isso de maneira, assim, qualificada, de alguém que tem acompanhado de perto mesmo, sobre qual o impacto real que você acha que esses protestos e esse movimento que acabou se reacendendo em função desse episódio, reverberaram em termos eleitorais. Porque muita gente, antes das eleições, aventava a hipótese de que o comparecimento dos negros ia ser provavelmente mais expressivo, de que os negros possivelmente iam estar mobilizados numa campanha anti-Trump, portanto, pro Biden. E logo que os primeiros votos começaram a ser divulgados, as urnas apuradas, em várias regiões dos Estados Unidos onde essa expectativa existia, muita gente se frustrou, disse, bom, parece que os protestos e esses acontecimentos não tiveram uma capacidade de reversão conforme era imaginado. E eu queria te ouvir, você que esteve nos protestos, que acompanhou isso em loco, que depois cobriu as eleições, que tem como narrativa principal essa preocupação em ver o que as pessoas estão dizendo, como é que você acha que se deu essa relação? É evidente que o coronavírus teve um papel enorme, a pandemia, a economia, como você falou, mas daria para dizer que o resultado de 2020 é também um reflexo desse movimento que a gente acabou assistindo, ou não? É superestimar o papel que os protestos tiveram? Eu acho que os protestos foram mais um elemento nesse caldeirão social. Eu não acho que ele teve a importância que ele teria se as eleições, por exemplo, fossem em julho. Então, se os protestos começassem em junho e foi aquele pico, centenas de cidades, milhares de pessoas, aquela efervescência social e a eleição em julho, eu acho que ali você teria um impacto muito grande. A janela das manifestações de rua são pequenas. Elas não duram mais de um mês. Existem altos e baixos, mas realmente com gente na rua motivada e conseguindo produzir novos fatos políticos, a janela política ela costuma ser pequena. Então, por isso eu acho que o efeito desses protestos ele teria sido maior se a eleição fosse logo em julho, agosto, na sequência dos protestos. Eu acho que sim, claro, foi um elemento nesse caldeirão social, como eu disse, mas acredito que a pandemia e a economia ainda foram os fatores determinantes na decisão dessas pessoas de saírem para votar. Mas eu acho que foi bem importante na questão dos jovens de ascender. Então, não que eles estivessem dormindo. Eu li cartazes assim, a juventude nunca dormiu, exatamente. A juventude é um motor político e ela tem que estar na rua lutando pelo que quer, pelo que pensa, mas foi um start importante no meio de uma pandemia às vésperas da eleição. Então, é aquilo que a gente estava falando. Por mais que a pessoa não tenha votado no Biden, porque adora o Biden ou porque acha que o Biden vai resolver toda a questão racial nos Estados Unidos, que a gente sabe, nem o Obama, que era o primeiro presidente negro, resolveu. É o racismo sistêmico, endêmico, encravado, incrustado dentro das instituições. Então, não que essas pessoas achem que o Biden vai resolver tudo de uma hora para a outra, mas despertou esse sentimento anti-Trump que eu acho que levou bastante gente para a urna sim. Mas, de novo, a gente precisa esperar os números claros de comparecimento para a gente entender de quantos jovens e quantos negros foram para a urna para a gente conseguir fazer essa análise de forma mais embasada com os números. Perfeito. E agora, já vou cruzar o cabo da boa esperança aqui, chegar ao Trump e ao Biden. Não tinha jeito de não te fazer essas perguntas sobre o processo, porque, imagina, é um privilégio ouvir alguém direto da fonte. E agora sim, pensando no pós-eleições, eu gostaria de te ouvir a respeito, primeiro, do Trump e dessa narrativa de contestação. Se você puder atualizar o nosso público sobre que fim deu esse conjunto de denúncias de fraude que o Trump decidiu encampar desde a divulgação dos resultados, então, afinal de contas, Trump ganhou alguma dessas alegações, não ganhou, como é que está essa situação? Essa é a primeira pergunta. E depois, como o Trump tem se comportado do ponto de vista da sua agenda de trabalho desde que os resultados vieram à tona? Eu, logo nos primeiros dias, vi que a agenda oficial dele permaneceu vazia, uma sequência de dias, ele estava sempre jogando golfe e não tinha compromissos públicos. Chegou a fazer uma ou outra manifestação, aliás, teve um dos discursos que ele fez na sala de imprensa de 38 segundos, entrou, falou e foi embora. Então, assumindo que nem todo mundo acompanha esse dia a dia mais estreito, como é que você poderia nos atualizar nesses dois campos? Que fim deu as denúncias e como é que anda Donald Trump depois de ter perdido a eleição de 2020? Claro. Bom, vamos lá. Que fim deu as denúncias do Trump? Não teve fim ainda. Então, o presidente Donald Trump entrou com diversas ações na justiça, em diversos estados, nos quais ele perdeu para o Joe Biden, questionando o resultado da eleição. Sem apresentar provas, a gente precisa sempre bater nessa tecla. o Trump não apresentou nenhuma prova, mas alega que houve fraude na eleição. Para contestar resultado, por exemplo, na Geórgia, Wisconsin, Pensilvânia, ele pagou 3 milhões de dólares para pedir a recontagem em Wisconsin e a recontagem terminou com cerca de 100, 130 votos a mais para o Biden. Então, não é um resultado que mudaria nada efetivamente e ainda somaram-se votos ao Biden. Então, para responder objetivamente, existem várias ações correndo, ele já perdeu várias delas, não ganhou nenhuma de maneira significativa e ele reconhece que é muito difícil levar isso para a Suprema Corte, porque todas as autoridades eleitorais nos Estados Unidos já disseram que não há evidências de fraude. Agora, recentemente, o William Barr, secretário de Justiça, que é um dos principais aliados do Trump, foi a público dizer que não encontrou nenhuma evidência de fraude na eleição. Então, assim, todas as autoridades eleitorais e de justiça do país já foram a público para dizer que não há nenhuma prova, não há nenhuma evidência, não há nenhum fato que comprove que houve fraude. Então, o Trump ele tenta sustentar na retórica, vai para o Twitter todo dia, dezenas de Twitters dizendo que houve fraude, que ele ganhou a eleição e que ele vai conseguir provar isso. Mas esse processo político tem perdido força, por todos esses motivos que a gente tem falado, objetivamente porque ele não ganhou nenhum e também porque as autoridades vêm a público dizer que não há prova de fraude, ao contrário do que ele está dizendo. E a maior parte dos estados já também certificou a vitória de Biden, inclusive a Georgia que a gente estava falando, a vitória foi apertada e a autoridade eleitoral de lá que é republicana e que disse que votou no Trump mas falou eu não vou além daqui, o Biden venceu nesse estado e eu estou certificando. Para a gente entender, o Biden foi declarado presidente no dia 7 de novembro é assim que funciona nos Estados Unidos de acordo com as projeções a imprensa americana declara o presidente eleito e a gente trata ele como presidente eleito então a partir daí até o dia 8 de dezembro os estados têm para confirmar este resultado então até lá os estados vão fazendo cada um a sua parte e no dia 14 de dezembro o colégio eleitoral vota e aí então confirma que o Biden teve 306 votos no colégio eleitoral mais dos 270 necessários para ser vitorioso bom o Trump diz o que que assim que o colégio eleitoral declarar o Biden vencedor ele vai lançar a campanha dele a presidência de 2024 com 46 meses de antecedência ele fez só para a gente comparar ele lançou a campanha de reeleição em 2019 em junho então aí 17 meses antes da votação e se ele fizer isso agora vão ser 46 meses antes também tem gente que está falando aqui na imprensa americana que ele pretende fazer esse anúncio no dia da posse do Biden que está marcada para o dia 20 de janeiro então o Trump como sempre ele está aí brigando com a realidade espalhando desinformação e ele não aceita a vitória do Biden no início ele dificultou essa transição oficial aqui tem a GSA é a agência do governo americano responsável por iniciar essa transição formal é preciso assinar uma carta essa agência assina uma carta para que os dados do governo e até dinheiro para o pagamento de salário da equipe de transição sejam liberados e eles não tinham feito isso estavam atrasando esse processo era a primeira vez na história moderna que isso aconteceu também então ele estava dificultando essa transição depois de bastante pressão claro do Biden mas também de gente do próprio partido republicano e aliados dele da Casa Branca ele autorizou que essa transição começasse de maneira formal mas ele ainda não reconhece a vitória do Biden e como você falou ele tem mudado a postura em relação a como ele se comporta publicamente tem dado pouquíssimas coletivas nessa aparição dele de 38 segundos era para falar de dados da economia não respondeu a perguntas que é uma coisa que ele costuma fazer então ele realmente deu uma desaparecida das câmeras da imprensa e de conversar com os jornalistas que é uma coisa que ele faz bastante o Trump dá muito acesso à imprensa e aos jornalistas na Casa Branca mas desde a eleição ele tem ele tem se resguardado bastante e falado muito mais no Twitter e dado algumas entrevistas por telefone para algumas emissoras de televisão e eu queria finalizar a nossa conversa justamente nesse ponto relacionado à transição então você mencionou que agora a equipe já tem acesso às informações aos dados nós conhecemos alguns dos nomes que Joe Biden já publicizou como aqueles que devem ser indicados para as principais funções do governo então já tem secretária de tesouro designada já tem secretário de estado já apareceu até cargo novo que é aquele entregue para o John Kerry para cuidar de meio ambiente aquecimento global enfim tem latino para cuidar de migração tem um monte de novidades que aparentemente sinalizam para um gabinete bastante preocupado com diversidade com representatividade e tudo mais eu queria te ouvir um pouquinho sobre como tem ecoado essas manifestações que tem sido trazidas a público pela própria equipe de transição queria que você fizesse um balanço de como esses trabalhos têm acontecido quais as perspectivas que nós temos aí pela frente qual é o faro que vem de Washington sobre o novo governo que começa ano que vem claro bom como você disse Fê o Biden fez os primeiros anúncios do primeiro escalão dele preocupado com diversidade então é é um gabinete de primeiro escalão historicamente diverso temos mulheres temos pessoas negras temos latinos e temos várias mulheres exercendo o cargo pela primeira vez uma mulher exercendo este cargo pela primeira vez então realmente é um aceno e é é impossível né discutir discordar de que é um aceno à diversidade mas eu faria uma ponderação de cautela aí e lembrar que todos estes nomes eles são nomes moderados tá então eles são nomes do establishment da política americana são pessoas com muita experiência em outros governos principalmente claro no governo do ex-presidente Obama mas são pessoas experientes do establishment político americano e moderadas então essa diversidade a gente precisa ter cautela pra ver se vai refletir numa grande revolução de políticas públicas em reformas estruturais em uma grande revolução mais progressista eu teria um pouco de cautela antes de cravar essas posições né a ala mais à esquerda do partido democrata que é uma ala muito influente ali comandada pelo senador Bernie Sanders pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez por enquanto não foi a público reclamar de nenhuma das nomeações feitas pelo contrário eles têm sido consultados né e tem mostrado aprovação dos nomes o John Kerry que você falou esse novo cargo que vai cuidar do clima e por isso tem que ser bastante observado pelo Brasil né que eu acho que vai ser o grande tema que vai unir claro o governo Biden com o Brasil é a questão climática e ambiental o John Kerry trabalhou bastante durante a campanha com gente da equipe do Bernie então o Bernie comemorou a escolha dele então realmente a ala mais à esquerda do partido democrata ainda não reclamou publicamente de nenhum nome mas são nomes moderados porque além claro do Biden ser um político centrista ele fez acenos à esquerda democrata mas a gente não pode esquecer que ele é um político centrista ao contrário do Brasil a maior parte desses nomes precisa ser aprovada pelo Senado e se ele escolhesse por exemplo Bernie Sanders para secretário do Tesouro Elizabeth Warren para secretária do Tesouro por exemplo que era alguém que chegou a ser cotada na campanha era muito difícil que um Senado aprovasse isso né a gente ainda não sabe como vai ficar a configuração do Senado existem duas vagas em disputa ainda que vai ter um segundo turno na Geórgia no dia 5 de janeiro mas por enquanto está bem dividido está 48 a 50 são 100 senadores 48 democratas 50 republicanos somente se os democratas ganharem as duas vagas na Geórgia eles empatam 50 a 50 e o desempate fica a cargo da vice-presidente Kamala Harris mas é muito difícil que os democratas ganhem essas duas vagas então o Biden já está se antecipando e fazendo escolhas pragmáticas e cautelosas que ele sabe que vão poder ser melhores aceitas no Senado com costura política do jeitinho que funciona no Brasil mas a gente precisa ter essa saber disso né esses nomes precisam ser aprovados pelo Senado não é qualquer nome que passaria então há uma diversidade histórica é louvável mas são pessoas do establishment político americano que tem trânsito no Congresso e que são moderados não podemos já cravar que vai ter uma revolução de políticas progressistas e reformas estruturais nos Estados Unidos a partir do dia 21 de janeiro porque não deve acontecer Marina eu prometi que era a última pergunta mas assim você falando me veio à mente uma coisa que se eu não perguntar eu não vou conseguir dormir a noite vou ficar pensando que eu desperdicei a chance então me perdoa eu juro que agora é a última mas é claro não podíamos esquecer eu já estava esquecendo de falar da relação com o Brasil afinal você mesma disse que foi para os Estados Unidos lá no início da gestão Bolsonaro para acompanhar essa história e de lá para cá aconteceu um bando de coisas e particularmente desde a eleição mais um monte de outras significativas teve saliva teve saliva e pólvora depois teve no dia agora do segundo turno das eleições municipais a manifestação do presidente brasileiro dizendo que houve fraude nas eleições americanas e que ele tinha indícios ele não reconheceu a vitória até agora do Joe Biden estar ali entre os poucos líderes do mundo que não fizeram enfim estamos aqui no Brasil imersos nesse contexto de incertezas sobre o futuro e tal muita gente falando que não vai ter jeito de o governo brasileiro não fazer reforma ministerial para conseguir dialogar melhor com o governo Biden ninguém sabe muito bem ao certo o que vai acontecer por aqui queria te ouvir desse lado do balcão que mensagem chegou aos Estados Unidos sobre o Brasil o que tem se repercutido aí porque isso é muito relevante se falam mal o que que falam e se não falam nada o quão ruim isso é é isso que eu queria saber de você o que você enxerga para as relações bilaterais nesse novo contexto tá certo bem só para a gente lembrar dessa questão do Trump da relação Brasil Estados Unidos na época Trump para a gente tentar entender como seria e quais seriam as diferenças do governo Biden eu detesto fazer futurologia tá Fê então assim eu vou dar a minha a minha avaliação do que eu consigo dizer e até onde eu vou mas durante o governo Trump apesar das promessas de boa relação e a melhor relação da história entre Brasil e Estados Unidos da história recente digamos assim eu costumo dizer que eles os Estados Unidos desenvolveram uma política com o Brasil amigos amigos negócios à parte né então o Trump dizia que gostava do Bolsonaro o Bolsonaro sempre disse que gostava do Trump mas sempre que alguma coisa estava na mesa que poderia atropelar interesses do Trump claro que ele não fazia então os interesses do Trump e dos Estados Unidos estavam sempre em primeiro lugar e se ele precisasse atropelar aliados inclusive aliados considerados próximos como o Bolsonaro ele faria então por exemplo o Brasil queria indicar o presidente do BID era o próximo da fila todo mundo estava esperando que seria o Brasil o Brasil avisou o governo americano que tinha um candidato disse o nome deste candidato e os Estados Unidos lançaram e elegeram Maurício Claver Caroni presidente do BID e o Brasil perdeu muita relevância agora na região da América Latina nessa questão de financiamento de infraestrutura que é grande parte ali do trabalho do BID com o governo Biden eu acredito que como não há essa relação pessoal entre os presidentes entre Biden e Bolsonaro não vai ter nem a parte do amigos-amigos então vai ser só negócios a parte mesmo é bom a gente lembrar que o Biden é o presidente da história americana que mais conhece o Brasil ele já visitou o Brasil ele tem boas relações com o Brasil intermediou momentos de crise com o Brasil na época da presidente Dilma Rousseff naquela história da espionagem que a agência de espionagem americana espionou o governo brasileiro então o Biden conhece o Brasil mas o Biden também tem muitas prioridades internacionais antes de pensar no Brasil então tem China tem Oriente Médio e mesmo na América Latina tem México questão da fronteira tem Venezuela tem Colômbia são países que vêm antes do Brasil mas como o Biden disse que a questão climática vai ser o centro deu sinais que vai ser o centro do governo dele muito empurrado também pela ala mais à esquerda do Partido Democrata o Brasil vai ficar no centro também a questão da Amazônia das queimadas na Amazônia do desmatamento da Amazônia queimada no Pantanal o Biden mencionou isso num debate ele não bate boca com o Bolsonaro ele não responde ao Bolsonaro toda vez que o Bolsonaro fez qualquer comentário sobre o Biden eu acionei a campanha do Biden em busca de um retorno vai comentar não eles não comentam não vão bater boca e o John Kerry está aí escalado tem muita gente para cuidar de clima tem muita gente que diz que ele é um diplomata praticamente então que ele não criaria grandes problemas de início esses são os mais otimistas os mais céticos acham que ele vai ter que mostrar serviço e como é difícil mostrar serviço rápido internamente uma boa solução poderia se achar um vilão externo e o Brasil está aí como um candidato forte pois é bom eu não sei nem como agradecer essa verdadeira aula que a Marina nos deu aqui vocês são privilegiados pela chance de ouvi-la além de tudo que vocês leem que ela publica diariamente enfim está muito presente em tudo que gira ali em torno da Folha de São Paulo queria agradecer Marina muitíssimo pelo seu tempo pela disposição em passar essa horinha com a gente queria deixar as portas abertas para que você volte sempre no que pudermos auxiliar na divulgação do seu trabalho vai ser um prazer e uma alegria queria então te deixar à vontade para fazer a sua despedida para deixar algum comentário deixar algum convite se você quiser fazer algum convite enfim sinta-se muito à vontade obrigada não só quero agradecer a oportunidade adoro falar sobre sobre política sobre Estados Unidos e sobre reportagem então foi um prazer estar aqui obrigada pelo convite sempre que você me chamar eu estarei aqui porque é muito bom participar de projetos bacanas que estão aí democratizando informação que eu acho que é a parte mais bacana do que a gente tenta fazer jornalistas professores e é isso continuem acompanhando o meu trabalho meu twitter é arroba marina adias publico tudo que faço por lá me sigam e é isso obrigada um beijo maravilha gente vive o jornalismo profissional essa é uma voz super importante que a gente sempre tem que defender no contexto das democracias reforço o convite para vocês seguirem aí a marina vai aparecer o twitter dela na tela para vocês também se você tem interesse em outros temas a respeito de Estados Unidos eleições Trump Biden vai aparecer para você o card aqui uma playlist que tem lá uma série de vídeos que a gente já fez com bastante gente bacana a respeito desse tema se você por acaso veio parar aqui no vídeo da marina interessado em correspondência internacional temos também aqui entrevistados que já passaram pelo canal compartilhando a experiência jornalistas que deram as dicas de como seguir nesse caminho então o card aparece para você também clica nele assiste esse vídeo depois muito obrigada a vocês que nos apadrinham aqui no DCC que nos ajudam a seguir com esse projeto agradeço também a vocês que nos acompanharam nesse papo de hoje se você puder compartilha esse vídeo pelo zap no grupo da faculdade no grupo da família vamos ajudar a combater as fake news deixa o seu like o seu comentário e claro se você puder e quiser nos seguir nas redes sociais estão aparecendo para você aqui embaixo no box de informações também no card final do vídeo e sempre bom lembrar se inscreva vídeos novos às segundas e quintas pessoal use a hashtag EDCC responde se você quer deixar uma pergunta uma dúvida ou uma sugestão aqui de novos vídeos a gente sempre monitora a hashtag e atende os pedidos de vocês Marina muito obrigada excelente trabalho para você tudo de bom e aqui nos assistiu pessoal até a próxima tchau tchau